Fala pessoal do YouTube, beleza? Newton Geminari com mais um vídeo dessa vez Eu estarei mostrando algumas outras funções do Ice Cream Sandwich No vídeo anterior eu falei sobre... Sobre... Ai, até eu quando crio o vídeo eu não sei o que é Então bora lá Eu falei sobre funções básicas do Ice Cream Sandwich E hoje eu queria fazer um vídeo comentado Deixa eu ver aqui um jogo bacana Tá, eu só tenho isso Quando eu não tenho nada pra fazer eu costumo jogar Bom, vou diminuir aqui E vocês só vão ouvir O... O... O tom da minha voz Né? E em breve eu estarei trazendo pro canal Se lançarem pra Android O Tony Hawk Pro Skate AD O Tony Hawk Pro Skate HD No meu canal No computador e para Android se lançarem Deixa eu abaixar aqui Deixa eu abaixar aqui 3 ou 4 Eu falei um pouquinho sobre Dead Trickler Né? E eu vou jogar aqui pra vocês Só pra eu não ficar sem atualizar o vídeo Nem nada Eu tô no dia 9 Esse jogo é fascinante Como eu vou aumentar no... O Galaxy Tab 4 No vídeo É um jogo fascinante E eu comprei uma Micro Use Um Scorpion Aqui eu tenho que... E defender durante... Durante 9 Durante 1 minuto Eu tenho que manter a posição durante 20 segundos Passando esses 20 Eu ganho um... Dinheiro E não é nada fácil E... Sim, morre Desse jeito assim Eu não passo mesmo Tá Atira Atira, porra Filho da mãe Cara Os zumbis com filho da puta É doido É pra puta que pariu Se eu tivesse 20 goros Eu comprava Tá, continuando Cadê? Nananã Cassino Uh... Não é Não tem ouro Podre Deixa eu ver um aqui Kill all walkers Mata Mate todos os zumbis Mate todos os walkers Bom Até que é bem legal o android E eu esqueci de comentar No meu vídeo anterior Que eu irei renomear aquele vídeo Kill all zombies Mate todos os zumbis Se puderem Tá, pô Morre Morre Morre, caralho Que é um double kill Vai pra... Vai pra puta que pariu Que eu quero matar todos... Todos um Tá, não sei rimar Mas eu só sei matar Caralho Velho Isso aqui é festa, hein Eu não quero festa Eu não tô... Vocês não me convidaram pra ir pra festa Mas... Velho Queimando outros carinhos Tu tá fudido Por isso mesmo que eu não vou mais Olha Dindim Fode-se, porra Falta 20 19 18 17 Tá fudendo Até que isso aqui tá bem fácil Vou matar aquele ali Toma Até de longe eu mato Não tem ninguém ali Só tem aqui Caraca, velho Ganhei 27 dólares Quem mandou tu entrar? Ninguém Ninguém Passa Eu sou o tal Eu sou o tal Eu sou o tal Quem mandou? Velho Eu mandei tu vir aqui Mandei tu entrar? Quem mandou tu entrar? Eu só deixo tu entrar Só se for convidado Mas tu não tem passe livre E vocês aí E vocês aí Com os olhos de visão noturna Caraca Enfiaram óculos de visão noturna Dentro do olho desses zumbis Aqui pra ficar desse jeito Quem mandou? Sai pra lá Sai pra lá o zumbi de visão noturna O cara só morre depois de levar um tiro E as visões de noturna ficam desligadas Pariu, velho Só tem load Deve existir um jogo que não tem load Aí sim Tá, se gostou Você pode ver Ah, vai cargar Tô no dia 10 Sim, me dá uma carona aí Onde você vai? Caraca Que doida Não pode ver uma cidade Deixa eu ver uma quest Tá aqui Que recompensa extra Matar todos Tá, eu vou Mas Eu vou só por causa Das visões de noturna Do Desses zumbis Acho engraçado É doido Tá de rir Mas tá ao mesmo tempo Poxa, velho Load não Não quero esperar Tá, bora lá Tem gente aqui Tem que matar 37 Então, bora lá Os zumbis só vão aparecer na frente Aí já mato Eles todos de uma vez só Sai pra lá Por que você Com a visão de noturna Com óculos de visão noturna Ligado? Você tá de noite Ah, porra Nem vi O zumbi Sai de todos os cantos Caraca Velho Double kill Quem convidou vocês? Me dá 20 gold aí Porque eu quero comprar Mais armas PC É Porta Zardé Sai pra lá Poxa Sim Quem mandou Quem mandou Trisca dedo Que eu te mato Tio fuzilinho E tu gordo Parece uma baleia Jubarte Toma, né Carina Só que não foi headshot Então, esse aí foi Caraca Toma Caraca, velho Esse bicho é feio Pra caralho É doido Não, e o pior desse jogo É que os zumbis gostam De fazer le parkour Só pra poder passar lá Pro outro lado Olha que incrível isso Sim Quem mandou Você saírem lá De baixo Eu mandei Eu mandei Tu saírem lá De baixo Parece Uma mulher Que tá andando De Que que tá Correndo aí Feito Doido Sai pra lá Isso Sai pra lá Poxa Caraca Bem a tempo Sete Seis Falta mais cinco Pra que que eu vou entrar lá Se cinco Quatro Três Aí, passei Coisinha fácil Filho da puta Caralho Tá Irei apresentando Deixa eu ver O que que eu quero apresentar Mais pra você Nesse Ice Cream Sandwich É o Grand Theft Auto 3 É o Grand Theft Auto Grande roubo automático Grande roubo automático Ok Ok Caraca Ah, Rockstar caprichou pra Android Em Lançado no ano passado E eu tô com ele Em julho de 2012 Ah, por que parou Parou Porque Eu quero jogar No GTA 3 Meu Deus do céu Aqui, continue E eu irei pegar Uma Caraca Velho Cala a boca Cachorro Filho Da Mãe Apesar Tem um cachorro Aqui Latindo E dá Pronto Cala a boca Galera Você grita com ele Ele para Se não grita Ele não para Tá Tá sem sono Sei por que Cala a boca Não quero sumir Deixa eu ver Ainda falta Muito Tempo Para Jogar Lalalalala Acelerando 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 Tem que ir no pontinho Rosa Ah O Barbeiro Tranquilamente O que é o Ponto Ah O que é o Pontinho Rosa No radar Tá Eu não sei Qual é a resposta Eu criei umas perguntas Só que eu não sei A porcaria Da resposta Né Sai da frente Porra Quer ser atropelado Caralho Não velho O único que dá raiva Nesses caras Filho da Mãe Nesses caras É que ele não sabe Se esquivar Se eu estiver jogando O GTA 4 Aí sim A série Bem Diferente Eu tô pensando Também trazer O Tô precisando Traz o ajeitar Para o canal Eu não quero Ficar sem postar Porque ficar sem postar É uma merda Né Eu não vou querer Quero aumentar Meus inscritos Eu tô inscrito No canal Parafernalha Que é um ótimo Site E por Flip your wheels Nossa senhora Esse carro Da máfia É bom Caraca Coceira Doi Pronto Agora é sério É só segurar o acelerador Sem se preocupar Com a rua Se eu bater Tu nem aí Vou dar uma Logo Ai Dois Cara É tão engraçado Esse jogo Deixa eu fazer Só essa missão E salvar o jogo Que eu já Caraca É ruim Ficar sem postar O vídeo Eu tenho que renomear Aquele vídeo Que tá no meu canal Do YouTube Porque já tem O Galaxy Tab 4 Isso aqui Que eu tô fazendo É a continuação E esse aqui Que eu tô fazendo É a continuação Esse aqui É o Galaxy Tab 6 E eu quero Continuar mais E eu quero Chegar ao 10 Pra fazer Um vídeo especial Quando eu chegar No Galaxy Tabs 10 Né Ai eu vou fazer Um vídeo bem especial Mas Ai 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 Vai 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 Tá Tá bom E hoje tá tendo Pão caseiro Aqui Feito em casa Que minha avó Nunca fez E Ou demora E hoje eu tenho Um estúdio de gravação Sou melhor Vai logo Se eu fizer Essa missão Só A garota Do Luigi Pronto Deu ter que editar Esse vídeo Atualizar Meu site De viagens E turismo Que é O sviagendeparis.com Eu posso anunciar Porque eu sou Dono E eu sou Criador Do site Né Pra que Vou anunciar Um site Que não é meu Isso seria Contra os direitos Autorais Do site Será que Isso tá Incluso Não Tá Então Fica quieto Ai Ava Tá Continuou Daqui Onde eu peguei A porcaria Da roupa E esse Cara E o E o E o Itbal Tá com as mãos Atadas É o Eddie 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 Dex Laboratóri Dex Laboratóri Laboratório Dexter Tom And Jerry Tom E Jerry Dá vontade De falar Nomes De desenhos Inglês Como Bugs Bunny Duff Duck Lola Bunny Carara Tem o The Looney Tooney Shows Tem O Deixa eu ver O Deixa eu ver o que mais Tem um monte de coisa aqui Pra falar em inglês Que é o Mad O John Bravo Johnny Bravo Johnny Bravo É Bravo Eu vou pra aqui Eu vou pegar o caminho Nessa estrela Emburacada Aí eu viro aqui Eu viro aqui E atropelo uma mulher E Foi mal Foi mal Foi mal Eu não quero ganhar estrela Eu só quero passear Como cidadão normal Se eu ficar na frente Eu não posso passar Eu tenho que esperar A boa vontade Toma Vai querer Vai querer ficar Em cima Então fica Caraca Não é um baral Matei o último pedestre Chegou na marca azul Luigi Girls As garotas A garota do Luigi Ou A garotas Do Luigi As garotas Do Luigi Vou pegar o mesmo carro Vou ter que pegar ele Tem que pegar na mulher Ainda pego uma mulher Vou pegar a mulher Que tá No hospital Merda Eu não posso ouvir Nenhum rádio Porque eu não sei o porquê Deu arrumar Essa porra Do esse bug E onde eu tô indo Não é aqui não É lá do outro lado Essa missão É bem fácil É só cair aqui E eu tenho que sair do carro Senão vai explodir Tem que sair correndo Feito um doido Porque eu não quero morrer Eu tô sem arma E eu quero pegar o carro Qualquer Eu sou ruim de cantar Cadê O carro Vou pegar o taxi Porque eu ganho Uma grininha extra 130 155 Pick up misty Pegar a misty E Vem ver Vira Deixa ele virando Eu vou ter que levar Hi I'm misty Oi Eu sou a missh Tá Swap Ou find The center Of the screen To look around How you find The center Of the screen Looking behind Ah pode crer Press camera Change camera Mode When on the foot Or in a vehicle Tá É só clicar na câmera Eu posso mudar As câmeras E esse volante Que tu tá vendo Bem ali no canto da tela Não é o volante de dirigir Não Sai misty Sai misty Sai misty Sai misty Sai misty Sai Mi 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 Bora andar Porque é bem Pertinho Porque é bem Pertinho Vou pegar esse carro Tunado Então bora lá Legal Misty Entrou logo Ainda tinha que Nossa senhora Vamos lá misty Esse nome não é meu Família misty É do Pokémon Po 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 Pokémon Po po Pokémon Pokémon Po 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 Pokémon Poké face Tomo um naraná Suco de caju Vai lá Pronto Mission Prey Set One thousand Fifteen One hundred Fifty thousand One hundred Fifty thousand Dollars Né Acho que eu vou terminando Pra Salvar o jogo Vou salvar o jogo Senão eu vou perder A porra do jogo Está bom Eu vou sair correndo Feito um doido Porque essa é a hora Porque eu tô com duas estrelas De procurando E eu vou sair correndo Feito um doido Olha uma caminhonete É uma Mitsubishi Daquelas bem Antiga Vou vir por aqui O filho da mãe O cara é cego Hein Vou vir por aqui Desce as escadas Eu Ai Valeu Valeu Muito obrigado Muito obrigado Parede O filho da mãe Polícia ainda é burra Caraca Tô perto O filho da mãe Cego Hein O meu objetivo Aqui é correr Como eu tô cansado O meu objetivo É correr Pra não perder Nenhuma vida Uh O que eu tô comendo Hein Cheguei Perdi meu carro Mas cheguei Perdi meu carro Mas cheguei Peguei um bastão De beise Bom A tacada dele É muito forte Tá Pega aqui Slut To Is free Yes Ok O que que tá olhando aí Oh Cloud Speedy Cloud De velocidade Eu vou fazer um teste Tá Explodindo Eu ganhei dinheiro 1916 dólares Sai dessa Bom Muito obrigado Por ter assistido E eu quero E eu quero Demonstrar a localização De onde eu moro Aqui No Google Earth Só uma rapidinha Pra vocês Minha localização Fica numa cidade Numa cidade Chamada Porto Velho Fica no estado Não É Porto Velho Que fica no estado De Rondônia Acho que muita gente Quase não conhece Eu irei mostrar pra vocês Né Eu vou ativar Minha localização Que tá bem aqui Isso aqui é o que Porto Velho É a capital E o maior Minicime Tanto a estação Interrotarial Quanto a população O que que eu quero Saber disso Eu quero saber Onde eu moro Deixa eu ativar Minha localização Aguardando o local Bom Pra aproveitar Né Ativa Poxa Quer saber Eu moro nessa cidadezinha Aqui de Rondônia Chamada No estado de Rondônia Chamada Porto Velho Então É só isso gente Espero que vocês Tenham gostado E o Pra Pra vocês Assistirem meus vídeos Anteriores Vou deixar uma anotação Em cima do vídeo Pra vocês reverem Os outros vídeos Sobre Não sobre Galaxy Tab O sobre Galaxy Tab Foi O Galaxy Tab 5 Que eu enfiei o 4 Não sei porque Eu não sabia que não tinha o 4 Era só até o 3 Então eu irei Ruinomear para o 5 E esse aqui Vai ser o 6 Chegando ao 10 Eu quero que vocês Comentem No meu 9 Vídeo Do Galaxy Tab Chegando ao 9 Eu vou E ele falou O que você tem que fazer Né E Dessa vez É só isso Né Pra meus vídeos anteriores Vão estar Duas anotações Nos cantos Nos cantos Do vídeo Né Espero que vocês tenham gostado Bora rever o Nianticat Que eu Adoro esse Negocinho Né E o meu modelo Desse tablet Pra vocês não ficarem Quando euer um P Tá aqui É um P 6.210 É um É um Galaxy Tab Plus Galaxy Tab 7 Plus Né E eu quero que vocês Revejam isso aqui 1 2 3 Se inscrevam E Ah Já É Já Já foi Ah tá Tava dormindo Tá É Se você gostou Se vocês gostaram Desse vídeo Não esqueça de avaliar Aqui embaixo Dá um joinha Pro Pra mais Nianticat Nos meus vídeos Né Ou se você quer Crescente O Nianticat Nos meus Vídeos Sem eu ir lá Nas configurações Dá um joinha Se você quer O Nianticat Se 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 você Dá um Voto Negativo Eu não Irei Mostrar Nianticat Porque Irei Fica Muito Tricho Já Então é Só isso Já É 18h30 3 2 5 6 6 6 6 6 Irei Postar Esse Vídeo Agora Tá Não esqueça De clicar Em gostei Se inscreva No meu canal E adicione Nos favoritos A2 Favorites Se tiver O Youtube Se tiver Inglês E tu não Consegui Dar Usir Beleza Tá É Newton Gamer Vazando Tchau Tchau